Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao Te ver A Tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor não servir Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao Teu redor me faz lembrar A multidão lá no caminho a Te esperar Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar É o Rei pra nossa frente estar É feliz quem o adorará É Jesus, o nosso Mestre Vem aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do Rei dos Reis, todos os joelhos se dobrar É o Rei, a nossa frente estar É feliz quem o adorará É Jesus, o nosso Mestre Rei Vem aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do Rei dos Reis, todos os joelhos se dobrar Diante do Rei dos Reis, todos os joelhos se dobrar Vem, Senhor Jesus, o nosso Mestre Rei Vem aqui, tão perto se deixe encontrar Vem, Senhor Jesus, o nosso Mestre Rei Vem, Senhor Jesus, o nosso Mestre Rei o que você está cantando é para o reino dos reis o senhor dos senhores é o rei a nossa frente está cantando de mãos é o rei quem vou adorar é o rei o rei o rei o rei é a que não é nos interesse encontrar diante do rei dos reis todos os joelhos se dobrará é o rei a nossa frente está é feliz quem o adorar é Jesus nosso mestre e rei vem aqui tão perto se deixe encontrar diante do rei dos reis todos os joelhos se dobrarão oh senhor senhor jesu A CIDADE NO BRASIL